E a professora Marta Marcondes, fera no assunto, vai conduzir vocês para o universo maravilhoso do roxo e do rosa. Ok? Roda a vinheta! Oi, seres humanos, tudo bem? Hoje nós vamos bater um papo sobre tecido conjuntivo. Que tecido é esse? Qual a importância dele para o nosso organismo? E de que maneira que ele está organizado na sua quantidade de células, de tipos de células e na quantidade da matriz extracelular. Lembrando sempre que toda vez que a gente fala do tecido, nós vamos fazer a relação do tipo de célula e da matriz extracelular. Vamos conhecer um pouquinho sobre ele. Essa parte é a parte que você vai ter que cortar. Características principais do tecido conjuntivo. Primeira coisa, o tecido conjuntivo é ricamente vascularizado. Diferente do epitélio que não tinha vascularização. Mesmo porque é o conjuntivo que dá suporte para o epitélio, suporte nutricional. Então, por conta disso, ele é extremamente vascularizado. Tanto que quando você visualizar as lâminas de tecido conjuntivo, sempre você vai conseguir visualizar ou arteríola, ou capilar, muito claramente nesse tecido. Segunda coisa, gente. Possui grande variedade de células. Então, nós vamos ver que, inclusive, células de defesa do nosso organismo, elas começam a ser visualizadas nesse tecido conjuntivo. Terceira coisa, gente. Muita matriz extracelular. E essa matriz extracelular tem uma característica interessante pela presença de fibras proteicas que eu vou mostrar para vocês. Então, três coisas muito importantes e que vocês têm que lembrar. Ricamente vascularizado, grande variedade de células e muita matriz extracelular. Quais são os constituintes da matriz extracelular? Primeiro, são as substâncias amorfas, ou seja, sem formato. O que são? Água, polissacarídeos, que são açúcares diversos, e proteínas. Agravem aqui essas proteínas. Outras estruturas que compõem a matriz. Fibras colágenas, fibras elásticas e fibras reticulares. Olhem só, gente. Dessas substâncias amorfas, as proteínas têm um papel fundamental. Quem são elas? Essa daqui, deste lado, né? Essa proteína A, é uma proteína chamada glicosaminoglicanas. Não tem que decorar isso, gente. Mas a glicosaminoglicana, como vocês estão vendo aqui, ela parece uma escovinha daquelas de lavar mamadeira, ou de lavar tubo de ensaio, tá? E que nessas fibras que vocês estão vendo, é onde a água fica aprisionada. Para a água não ficar flutuando para lá e para cá, a água fica aprisionada nessas fibras aqui das glicosaminoglicanas. Então, elas são extremamente importantes por conseguir manter a água na matriz extracelular. Um outro grupo de proteínas são essas aqui, que são as glicoproteínas, que também auxiliam nesse processo todo de estruturação da matriz extracelular. Então, água, polissacarídeos e as proteínas, que são principalmente glicosaminoglicanas, essa daqui, e as glicoproteínas, né? Porque são proteínas ligadas a glicídios, tá bom? Bom, fibras proteicas, quais são elas? Primeiro, fibra reticular, que são estas aqui, tá? Que elas vão se entrelaçando e formando como se fosse um retículo mesmo. Outra, gente, fibras elásticas, que são estas aqui, extremamente importantes, para poderem dar elasticidade para esse tecido, que vocês vão saber qual a importância disso. E terceira fibra, gente, as fibras colágenas. Essas fibras colágenas, gente, que garantem para nós, por exemplo, na pele, a maciez da nossa pele e também elasticidade da nossa pele. Quando você é mais jovem, você tem muito mais fibras colágenas e você mantém a sua pele com elasticidade, com resistência. À medida que você vai envelhecendo, essas fibras, as células vão perdendo a capacidade de produção dessas fibras e por conta disso que, literalmente, nós vamos fazendo o quê? Perdendo essa capacidade de manter a pele mais firme e essa pele vai ficando mais flácida, tá bom? Então, quais são as três fibras proteicas reticulares, elásticas e colágenas, tá? O responsável é pelo que são esses tecidos conjuntivos, né? Primeiro, gente, preenchimento e conexão de vários tecidos e vários órgãos. Segundo, transporte e nutrição. Terceiro, sustentação. E, por último, e não mais importante, armazenamento e defesa. Vamos dar uma olhadinha quem faz o quê desses tecidos conjuntivos, tá? Então, como eles têm essa capacidade de fazer todas essas estruturas, essas funções, na realidade, o que nós temos? Nós temos tipos diferentes de tecidos conjuntivos. Quais são eles, né? Então, nós temos o primeiro tipo de tecido conjuntivo é este daqui, que é o tecido conjuntivo propriamente dito, porque eles têm dois tipos, frouxo e denso. Quais são os outros tipos de tecido conjuntivo? Adiposo, cartilaginoso, ósseo, sanguíneo e linfático, tá? São seis tipos diferentes de tecidos conjuntivos, cada um deles cumprindo um papel extremamente importante no nosso organismo, tá? Quem é que faz transporte de substâncias dos tecidos conjuntivos? O sanguíneo e o linfático. Quem é que dá sustentação ao nosso corpo? O tecido ósseo e o cartilaginoso. Quem é que faz preenchimento e conexão? O tecido conjuntivo propriamente dito, tanto frouxo como denso. E quem faz armazenamento, armazenamento do quê? Principalmente energia, tá? É o tecido adiposo. Então, aqui eu coloquei pra vocês as funções e aqui eu coloquei pra vocês quais são os conjuntivos responsáveis por cada função dessa, tá? Mas hoje, nosso foco de ação, qual que é? Tecido conjuntivo propriamente dito. Porque ele faz preenchimento e conexão. Então, extremamente importante pra todos os órgãos do nosso corpinho. Olha que lindo isso daqui, gente. Então, eu tenho um adiposo, que ele vai fazer o quê, gente? Ele vai fazer armazenamento porque ele tem gordura. E essa gordura é rica em energia. E ele será muito importante pra que nós possamos armazenar energia no nosso organismo. Olha aqui, gente, o sangue. Que faz o quê? Transporte de substâncias, tá? Olha o que eu falei pra vocês. Tecido ósseo. Que ele vai dar o quê? Rigidez. Ele vai dar sustentação pro nosso organismo, tá? Tecido cartilaginoso. Rigidez, sustentação também. Aí, os tecidos que fazem conexão são o quê? Tecido conjuntivo frouxo, propriamente dito. E tecido conjuntivo fibroso, também tecido conjuntivo, propriamente dito. Tudo bem, então? Vamos lá. Como o nosso foco hoje é tecido conjuntivo, propriamente dito, então nós vamos aprofundar o conhecimento neste propriamente dito. Parece estranho, né? Mas é assim mesmo. Tecido conjuntivo, propriamente dito, tá? Qual é a classificação do tecido conjuntivo, propriamente dito? Ele é dividido em frouxo e denso. E o denso é dividido em modelado e não modelado. Gente, frouxo e denso, o que será que diferencia um do outro? Na realidade, quando nós falamos em frouxo e denso, nós estamos falando em presença de fibras. Aquelas fibras que eu falei pra vocês agora há pouco. As reticulares, colágenas e elásticas. Então, o frouxo, se você for por uma lógica, né? Ele tem uma quantidade menor de fibras. E o denso, uma quantidade maior dessas fibras, tá? Então, olhem que interessante isso aqui, gente. Deste lado, nós estamos vendo o tecido conjuntivo, propriamente dito, frouxo, tá? Por quê? Tá vendo? Aqui são as células, né? Núcleos das células, tá? E aqui, gente, as fibras, que eu vou ter essas fibras numa quantidade um pouco menor. E fibras também mais delgadas, tá? Olha a diferença pra este aqui, que é o tecido conjuntivo denso. Olha as fibras colágenas, que são essas aqui, que vocês estão conseguindo acompanhar com a minha canetinha. E o fibroblasto aqui, né? Que é o núcleo, na realidade, da célula especial, que é o fibroblasto que constitui esse nosso tecido. Olha a outra célula aqui, olha a outra célula aqui e muitas fibras. Então, aqui você consegue visualizar, com certeza, a diferença entre os dois. O frouxo do lado de cá, o denso do lado de cá, tá bom? Vamos ver uma outra imagem, olha isso, gente. Isso daqui é uma lâmina que vocês já conhecem, que é a lâmina do quê, gente? De pele, tá? Então, eu tenho aqui o tecido epitelial e apoiando o tecido epitelial, eu tenho o tecido conjuntivo frouxo. Então, no frouxo, você pode ver que eu tenho uma quantidade menor de fibras, eu tenho os núcleos das células aqui e eu quase não consigo perceber as fibras que estão nesse tecido conjuntivo frouxo. Diferente do tecido conjuntivo denso, olha isso aqui, gente. A quantidade de fibras de colágeno, quantidade de fibras reticulares que eu tenho aqui é muito maior. Então, gente, pra diferenciar denso de frouxo, é isso. O denso, uma quantidade maior de fibras, como vocês podem ver aqui. Nesse caso, é um denso não modelado, né, que vocês podem perceber que as fibras estão todas bagunçadas. E aqui eu tenho o tecido conjuntivo frouxo, com uma quantidade menor de fibras e eu posso perceber uma quantidade maior de núcleos. Temos que pensar também quais são as células que fazem parte do tecido conjuntivo. Nós vimos estrutura, né, de denso e frouxo e agora nós vamos ver quem são essas células que formam o tecido conjuntivo propriamente dito. São células que nós chamamos assim de blastos, que são células jovens com alta atividade metabólica, e os citos, que são células que já entram em stand-by, ou seja, reduzem a sua atividade metabólica, mas que continuam em atividade ali, com uma quantidade menor de atividade metabólica. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Fibroblasto, então pense bem que blasto é sempre aquela célula jovem, tá, com grande atividade metabólica. Mas por que será que chama fibroblasto? Porque são estas células aqui que farão a produção das fibras reticulares, fibras elásticas e fibras colágenas. Por isso que são chamadas de fibroblasto, célula jovem com núcleo, né, com grande atividade metabólica para a produção dessas fibras, tá, e que estarão em grande quantidade nos nossos tecidos conjuntivos propriamente ditos. Esta célula fibroblasto, à medida que ela vai envelhecendo, ela se torna um fibrócito, tá. Esse fibrócito é a célula que vai fazer o quê? Ela reduz a sua atividade metabólica, pode perceber que o núcleo, ele vai ficando mais escurecido, tá. Por que, gente? Porque já ele entra em stand-by, que nós falamos, né, ou seja, reduz essa atividade e a cromatina, ela volta a se espiralizar. Por isso que esse núcleo aqui, ele é mais escuro do que esse daqui que tem grande atividade metabólica, tá. Então, fibrócito, tem um ozinho a mais aqui, né, fibrócito, que é justamente aquele que é a célula mais adulta, mais velha e que diminui a sua atividade metabólica, tá bom? Estas são as duas células que eu visualizo no tecido conjuntivo propriamente dito. Fibroblasto, grande atividade metabólica, fibrócito, reduz a atividade metabólica, tá. Olha que legal. Nessa lâmina você consegue identificar os dois. Esta daqui, maior zona, né, com o núcleo mais claro, é um fibrolasto. Esta daqui, menorzinha, com o núcleo mais escurecido, é um fibrócito. Tudo bem? Quem é jovem, blasto. Quem é mais velho, cito. Certo? Então, vamos lá. Olha, neste corte de intestino, né, um corte de jejuno, então você consegue visualizar aqui o epitélio. E olha que interessante que eu tenho aqui embaixo do epitélio, dando suporte para o epitélio, o conjuntivo. Mas qual conjuntivo? Quando você começa a visualizar muitas células, poucas fibras, é o tecido conjuntivo propriamente dito, frouxo. Viu como é interessante? Vamos lá, então. De novo aqui, né. Então, aqui eu tenho o epitélio, tá. O epitélio que está aqui em cima. Logo abaixo do epitélio eu tenho este conjuntivo, que você pode ver uma grande quantidade de células aqui. Então, é tecido conjuntivo frouxo, tá. Que está dando suporte para o nosso epitélio aqui, num corte de pele também, tá. De novo aqui, gente. Gente, muitas células, né, tanto fibroblasto como fibrócito, certo? Olha aqui, gente, um fibroblasto maiorzão, aqui um fibrócito com núcleo mais escurinho e a célula mais delgada e uma pequena quantidade de matriz. Então, ó, de fibras, desculpa. Então, o que que eu tenho aqui, gente? Tecido conjuntivo frouxo, tá. Olha a diferença. Tá vendo? Tudo isso daqui são fibras de colágeno, né. E aí eu tenho o que, gente? Olha que lindo. Este daqui é um fibroblasto. Este é um outro fibroblasto. E aqui eu tenho o fibrócito. Dá para perceber muito bem a diferença entre um e outro, tá. E olha que interessante que eu tenho aqui, gente. Um pequeno capilarzinho com as hemácias no seu interior. Conseguiram diferenciar? Primeiro, tecido conjuntivo frouxo de tecido conjuntivo denso. Este daqui é um tecido conjuntivo denso que nós chamamos de não modelado, né. Por quê? Porque as fibras estão bagunçadas aí, tá. Conseguiram diferenciar? Olha aqui, gente. Fibroblasto, célula maior, de fibrócito, uma célula menor, né. Mais delgadinha, tá. Fibroblasto, olha que bonitão aqui, né. E um fibrócito do lado dele aqui. Tudo bem? Então, conseguimos diferenciar tecido conjuntivo frouxo de tecido conjuntivo denso. Conseguimos diferenciar fibroblasto de fibrócito. Quem nós temos agora, então, gente? O tecido conjuntivo denso modelado. Se o não modelado, as fibras eram todas bagunçadas, o denso modelado, as fibras são de que maneira, gente? Elas são fibras muito organizadas, tá. Então, onde que eu encontro o tecido conjuntivo denso modelado? Olha aqui. Tendões, tá. O que que é o tendão, gente? O tendão é a estrutura que vai conectar um músculo estriado esquelético ao... a inserção do osso, tá. Então, esse tendão é isso que vocês estão vendo aqui. Ou seja, deve ser um tecido que tenha extremamente... é uma capacidade muito grande de resistência. Resistência à tração, tá. Então, como tem que ser esse tecido? Gente, esse tecido tem que ser assim. Olha só. As fibras muito organizadas, tá. Uma mesma direção e fibras que suportam tração, certo. O tendão suporta tração. Quando você tem uma tração que é de forma errônea, assim, né, esse tendão pode fazer o quê, gente? Se romper. Então, ele suporta tração numa única direção e não suporta tração se houver um movimento contrário àquilo que ele está suportando, tá bom? Então, olhem aqui, né, as fibras extremamente organizadas do nosso tendão. Então, tecido conjuntivo denso modelado, eu encontro nos tendões. Tecido conjuntivo frouxo e tecido conjuntivo denso não modelado, eu vou encontrar onde, gente? Na pele, revestindo órgãos. Pra finalizar, então, mais um corte de tecido conjuntivo denso modelado. Vejam, né, que as fibras estão todas numa única direção. Aqui eu consigo ver claramente, né, esse daqui que é um fibrócito mais delgado e esse daqui que é um fibroblasto, uma célula um pouco mais gordinha com o seu núcleo bem clarinho porque ela tem grande atividade metabólica. Gente, e é isso que nós temos que conhecer do tecido conjuntivo propriamente dito. Então, revendo conceitos, né, ricamente vascularizado, com muita matriz extracelular, com grande quantidade de células. Quais são os tipos? Tecido conjuntivo denso, modelado e não modelado, tecido conjuntivo frouxo. Onde que eu encontro esses tecidos, gente? Tecido conjuntivo denso, modelado no tendão, como nós estamos vendo, tecido conjuntivo frouxo. Eu posso encontrar na pele, assim como tecido conjuntivo denso, não modelado, e posso encontrar também em todos os locais que estão revestindo órgãos para fazer conexão de um órgão com o outro. Por isso que o tecido conjuntivo denso, tecido conjuntivo frouxo, eles são tecidos de preenchimento e conexão. Tá bom? Estão conectando os órgãos uns aos outros e estão preenchendo estrutura desses órgãos. Tá? Certo? Então é isso, gente, que nós tínhamos para falar para vocês hoje. Um beijo e a gente se vê por aí. Gostou da aula? Então não esquece de deixar os comentários para a gente, dá like, a gente precisa muito crescer no canal, compartilha com seus amigos, dá uma força aí para a gente, moçada. E no canal tem muito mais vídeos legais e importantes de isto, de anato. Vai lá, não perde essa não.